Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Projeta Brasil. Hoje vamos falar sobre projetores. Quem nunca assistiu um filme ou fez uma apresentação usando um projetor, não é mesmo? Eles se tornaram indispensáveis em nossas vidas diárias, mas você sabe como eles funcionam? Neste vídeo, vamos examinar os mecanismos internos de um projetor e descrever como ele cria imagens de tirar o fôlego. Um projetor é um dispositivo que projeta uma imagem ou vídeo em uma superfície, normalmente uma tela ou parede. O dispositivo usa uma fonte de entrada, como um computador ou reprodutor de vídeo, e usa componentes internos para exibir a imagem ou o vídeo em uma superfície maior. Existem três tipos principais de projetores, o DLP, LCD e Lucas. Cada tipo tem suas próprias vantagens e desvantagens, mas todos trabalham para atingir o mesmo objetivo e criar uma imagem maior a partir de uma fonte de entrada menor. Um projetor tem vários componentes principais que trabalham juntos para criar uma imagem. Isso inclui a fonte de luz, o elemento de imagem, a lente e o sistema de resfriamento. A fonte de luz é um componente crítico de um projetor. Produz a luz que é usada para criar a imagem. As fontes de luz mais comuns são LED, laser e lâmpadas. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens, como brilho e vida útil. O elemento de imagem é responsável por converter a luz em uma imagem. Os elementos de imagem mais comuns são chips DLP, painéis LCD e chips Lucas. A lente é responsável por focar a luz e criar uma imagem nítida. A lente também é responsável por aumentar ou diminuir o zoom para ajustar o tamanho da imagem. Alguns projetores possuem lentes intercambiáveis, permitindo maior flexibilidade na projeção. O sistema de resfriamento é essencial para evitar o superaquecimento do projetor. Os projetores geram uma quantidade significativa de calor e o sistema de resfriamento garante que os componentes internos permaneçam em uma temperatura operacional segura. Reflexão e refração são as duas principais técnicas de criação de imagem usadas pelos projetores. Os projetores de refração desviam a luz através de um prisma para a tela, enquanto os projetores de reflexão refletem a luz em um espelho. A capacidade de um projetor de reproduzir cores depende muito de sua roda de cores. As resoluções dos projetores variam desde 480 polegadas até 4K e as taxas de contraste também são importantes para a qualidade da imagem projetada. E aí, o que acharam desse conteúdo? Vocês conheciam esses componentes internos de um projetor? Deixem aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima!